O melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo Tudo que se espera ao som Um abraço ao gente No silêncio que se faz O amor de escondas No silêncio que se espera ao som Num abraço a gente Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ao som Num abraço a gente O melhor lugar do mundo É dentro de um abraço Pro mais velho, pro mais novo Alguém apaixonado, alguém me cruze O melhor lugar do mundo É dentro de um abraço Pro solitário, pro garante Dentro de um abraço é sempre que Tudo que a gente sofre Tudo que a gente sofre O amor de escondas O amor de escondas O que não mais se ouve o tipo de tarde dos melórios Se faltar a luz Fica ainda melhor O amor de escondas O amor de escondas O amor de escondas Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Num abraço a gente envolve Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Num abraço a gente envolve 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 Num abraço a gente envolve